Vem com a gente, porque o Assoprando Cartuchos de hoje é sobre Streets of Rage. E você curte Streets of Rage? Você já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like e sempre que entrar no YouTube, muda a sua aba do Em Alta por Inscritos, que aí você vê todos os canais que você curte, as notificações sobre eles estarem ou não estarem atualizados, você tem vídeo novo, tem uma bolinha, então já muda a sua aba para o Inscritos, para você ver que não é game que sempre tem atualização, beleza? E o nosso querido Ruas da Fúria, o Streets of Rage, é um jogo da SEGA, que foi lançado lá em 1991, na época Aurea, dos jogos Beat'em Up, que é o estilo do jogo do Streets of Rage, que é aquele tipo de jogo classicão, você vem andando pela rua, você anda para cima e para baixo, movimenta quase sempre para a direita, e os inimigos vêm, você tem que derrotar os inimigos para te liberar o avanço da fase. Ele foi lançado um pouco depois de Final Fight, que foi lançado em 1989, Golden Axe, Tartarugas Ninja Turtles in Time, que foi lançado em 1991, em 1989, Battletoads, que foi lançado em junho de 1991, e aí o Streets of Rage é lançado em agosto de 1991, juntinho ali com o Battletoads, aproveitando esse ritmo que vinha crescendo no gênero, de você ter bastantes jogos e que te davam uma dificuldade muito grande, porque o legal do Beat'em Up era você se ver cercado por uma cacetada de gente querendo te arrebentar. E o Streets of Rage, para muita gente, incluindo eu, é o maior Beat'em Up de todos os tempos. Trouxe elementos para o jogo que você não tinha em outras franquias, você tirou elementos também completamente desnecessários de certas franquias, e ele era um jogo muito simples, você andava, descia o cacete em quem viesse e passava de mapa. E quando você ligava o seu Mega Drive lá para jogar o seu Streets of Rage, você tinha três opções de personagem para você escolher, Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding. Para Blaze, ela era muito mais rápida, ela pulava mais alto, só que ela batia mais fraco. O Adam, ele era o cara que batia bem, pulava bem, mas era lentão. Você tinha as variações dentro dos personagens, você não era aquele cara que escolhia o personagem só pelo sprite dele, só pelo bonequinho, e você escolhia muito mais pela habilidade que ele te dava, pelo seu jeito de jogar, como o personagem ficava melhor para você. E os três? Eram três policiais que estavam no meio de uma cidade que tinha sido tomada numa organização, um sindicato do crime. E o objetivo do jogo era destruir o chefão do sindicato, que era o Mr. X. E aí você tinha que chegar até o Mr. X, arrebentando todos os possíveis capangas que ele tivesse no universo. O Streets of Rage montou isso de uma forma muito boa. Primeiro, o level design do jogo era bacana, o jogo te ensinava, pouco a pouco, com os inimigos mais fracos, subindo o nível para os inimigos mais fortes e tudo mais. Ele primeiro te dava inimigos que você conseguia matar com uma sequência de golpes, basicamente. Depois ele te dava inimigos com um pouco mais de vida, que resistiam à sua primeira sequência de golpes e voltavam. Tinha uma variação de estratégia, até por causa das mecânicas do jogo, dentro do Streets of Rage. É uma coisa até bastante comum nos beat'em ups, mas no Streets of Rage você conseguia fazer isso com mais maestria. E o mais legal é porque, assim, o controle de Mega Drive te oferecia os três botões básicos, o A, B e o C. E o Streets of Rage usou isso muito bem. Você tinha três botões, um era para pular, um era para bater e um era de especial. Simples. Você pula, desce o cacete, se tiver uma cacetada de gente você usa o especial para limpar e você poder bater. Era praticamente impossível você zerar Streets of Rage sem morrer, mas fazia com que você tivesse um pouquinho de liberdade para tentar sair dos momentos de muita dificuldade do jogo, que quando apareciam cinco, seis, sete capangas de uma vez só e você estava sozinho na tela. Você tinha que bater nos set ao mesmo tempo, era complicado, você usava o especial para dar uma limpada e aí pegava um por um. E é óbvio, meu produtor me lembrou, cara, quando eu ia jogar Streets of Rage, aí pegava o controle, apertava o botão de pular, aí quando você ia apertar o botão de bater, você errava, apertava o botão de especial, gastava o seu especial. E uma coisa que eu sempre achei legal nos videogames em geral e o Streets of Rage fazia muito bem, era a diferenciação de formas de você matar os bosses, os chefões. No Streets of Rage, ele tinha alguns chefes que não te deixavam usar certas mecânicas do jogo porque era da defesa natural deles, por assim dizer. Por exemplo, o segundo chefe, o Kloss, você não podia atacar pulando. O gordão, se você segurasse para dar as porradas e jogar ele longe, ele cair em cima de você e você não conseguia jogar. O jogo, aos poucos, te mostrava que você não ia simplesmente descer o cacete no chefe, você precisava descobrir a forma correta de bater no chefão para derrotá-lo. E por falar em boa chato, as gêmeas, meu Deus do céu. No cooperativo, quando você jogava o Streets of Rage no cooperativo, os chefes, eles vinham em dupla. O grande problema é as gêmeas vinham em dupla no single player. Quando você pegava uma, apareceu o cacete nela, vinha a outra. Então você estava batendo de frente em uma, a outra vinha por trás, dava uma cacetada, você dava aquela envergada de coluna clássica do Streets of Rage, aquele que parece o cara que está tendo um espasmo muscular nas costas. Quando você jogava no cooperativo, elas já eram gêmeas, já vinham em dupla, então não mudava nada. Era a única chefe que não mudava em nada, mas era muito difícil no single player de jogar contra elas duas, cara. Era muito difícil. Era, 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 você tinha que estar ali no praticante, porque era difícil. E uma coisa que eu achava irada do Streets of Rage era assim, quando você jogava no cooperativo, em todos os beat'em ups do universo, quando você joga no cooperativo, o seu amigo sempre vai te descer o cacete sem querer. Nos beat'em ups é claro que tem o friendly player ativado, né? E o Streets of Rage tinha. Então o seu amigo te descia o cacete, porque ele não sabia jogar, você sabia jogar, você ficava lá, apertava o botãozinho, pegava, descia, alinhando o cara que estava ali te batendo, aí o cara vinha pra... Vou te ajudar! Vou te ajudar! Aí ele parava atrás de você. Eu estou segurando o chefe aqui. O cara para aqui, e ele acha que ele vai acertar o chefe aqui, passando por dentro de mim, filho de uma égua! E aí no final das contas você podia trair ele, se juntar ao sindicato e rebentar ele de porrada. Você se entregava ao sindicato, né? Você se vendia pro sindicato. Você arrebentava o teu amigo chato, que ficou te batendo o jogo inteiro, maldito, retardado. Não tem raio-x nesse cacete! Sua mão não é de raios gama, o infeliz! É claro que você pode muito bem, rebenta. lutar ele, voltar e lutar com o chefão de novo e depois se tornar o rei, o dono, o mestre, o síndico do sindicato. E era engraçado, porque assim, no jogo você tinha, logo no começo, na abertura, a tela com o perfil dos personagens, que nem a gente tem mais ou menos parecido com o Street Fighter 2. Se você deixar muito parado por um tempo, aparece a tela ali do perfil dos personagens. No Streets of Raid você tinha também, e aí eles te diziam quais eram os hobbies dos personagens. O Adam, ele fazia bonsai. Bonsai é aquela mini árvore que você tem que ficar podando o dia inteiro. O Axel é tipo a gente, é gamerzão da massa, que é insuperável, Blaze! Ninguém nunca será maior do que Blaze nesse mundo. Ela dançava lambada ao som de Kaoma. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E se lambada era o ritmo proibido, a trilha sonora de Streets of Raid não era nada proibida. Te prendia no jogo, te botava dentro, a tua imersão no jogo era muito maior por causa da música. Era muito bom, vocês estão ouvindo aí a trilha sonora, era muito boa a trilha sonora de Streets of Raid. Era tão boa, mas tão boa, que o compositor das músicas era o único cara acreditado na tela de título do jogo. O Streets of Raid 2 é lançado em 92 e a história do jogo é o seguinte, o Adam foi sequestrado. E aí quando o Eddie, que é o irmão dele, chega em casa, a casa foi destruída e tem uma foto do Adam acorrentado, com o Mr. X tá lá e voltou ao sindicato. Voltou ao sindicato, só que aí você tem só, supostamente, o Axl e a Blaze, só que não. Porque aí o Eddie, irmão do Adam, vai junto com você e o Max Thunder. Max Thunder, um dos melhores personagens de todos os tempos dos videogames. Ele era um wrestlerzão da massa e arrebentava a galera entrando no jogo. Max Thunder! A gente ficava, eu e meus amigos, a gente ficava gritando Max Thunder quando a gente jogava. O Streets of Rage 2, ele vem com uma história bacana. Dessa vez ele, que é recuperar, né, salvar o Adam, mas dessa vez não tem um final alternativo não. Você vai lá, derrota o Mr. X e todo mundo foge de helicóptero lá e festa. E o Streets of Rage 2, ele traz uma coisa que no 1 você não tinha, que era a barra de life para os adversários, que eu particularmente acho uma coisa um pouco desnecessária no beat'em up. Tu precisa de barra de vida. É legal, dá uma ilustrada ali, você vê quanto é que falta para o cara morrer, mas se o cacete do cara acabou, gente, só isso. E tinha mais especial no jogo. Fora isso, o jogo era basicamente o mesmo. Com uma nova história, que seguia a história do 1, com novos personagens, o jogo estava graficamente muito mais bonito, é claro, mais um ano de trabalho ali em cima dos sprites gráficos e o jogo funcionava muito bem, Streets of Rage 2 era um excelente jogo também. A trilha sonora, mais uma vez, era uma obra de arte, então o jogo inteiro funcionava perfeitamente, era um excelente jogo assim como um. E para muita gente, a variedade de personagens do Streets of Rage 2 ser maior, a história, ela ser um pouco mais pessoal, por você estar buscando salvar o Adam, a beleza dos gráficos do jogo, coloca o Streets of Rage 2 acima do Streets of Rage 1. O Streets of Rage 2 é um dos melhores beat'em up já feitos em todos os tempos, eu concordo, eu prefiro o 1, eu gosto mais do 1, mas é completamente compreensível quem acha que o 2 está na frente. Os dois são jogaços, talvez num top beat'em up se eles fossem em primeiro e segundo lugar. E aí veio o Streets of Rage 3. O Streets of Rage 3, ele tem a mesma qualidade do 1 e o 2? Não. Ele é um beat'em up muito válido e você falar que ele está abaixo do Streets of Rage 1 e 2 não é nenhum demérito, só que aí é aquele negócio que eu estava falando da data de validade. Já estava começando a ser o suficiente de sindicato. E aí eles inventam uma forma do Mr. X voltar com o sindicato, com uma fábrica de robôs como fachada para o sindicato que tinha o Dr. Xen como o criador dos robôs, só que aí ele entende o que está rolando, vai lá e cagueta e aí quando ele cagueta vem a galera, vem a cavalaria! Vem o menino Axel, vem o menino a Blaze e vem o menino skate. E dessa vez num ritmo muito mais rápido. O Streets of Rage 3 era mais frenético que o 1 e o 2. Mas uma coisa que eu acho boa do Streets of Rage 3 é a inteligência artificial dos personagens, dos NPCs, dos inimigos, dos adversários, era muito evoluída. Eles roubavam item de cura, pegavam muito mais as armas do chão, te atacavam em grupo, eles desenvolveram muito bem a inteligência artificial dos adversários e com isso o jogo ganhou tons de dificuldade, só que em certos momentos uma dificuldade exagerada para um jogo que já tinha um nível de dificuldade muito bom. É claro, você podia selecionar o teu nível de dificuldade e isso mudava o teu final. O Streets of Rage 3 tinha quatro finais. Você selecionava o nível de dificuldade dependendo da velocidade, como você passasse pelos níveis e isso mudava também o teu final. Muita coisa interferia, mas ainda assim colocou um pouco mais de peso em um jogo que não tinha tanto peso e não precisava mais desse peso e até por isso faz com que o Streets of Rage não seja tão bom quanto os outros dois apesar de eu gostar dessa coisa porque eu sou da época em que a gente jogava contra e ficava feliz. Bom, galera, é isso. A Soprano Cartuchos de hoje vai ficando por aqui com o Streets of Rage. Foi muito bom, foi muito bacana relembrar a minha infância mais uma vez e a de vocês também. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha e sempre mudar para a aba de inscritos no seu YouTube. O A Soprano Cartuchos volta na semana que vem com um especial A Soprano Cartuchos número 10 vai ser especial, galera, vem com a gente que vai ser muito bom. Então, não percam semana que vem A Soprano Cartuchos para você aqui no E-Games e tudo isso e um grande beijo para você e foi, beijo, tchau. A Soprano Cartuchos